Então, o acidente aqui na Ciclames, dá uma olhada aí, o caminhão perdeu o freio lá em cima, o motorista, para não descer toda a baixada aqui, ele pegou e entrou ali entre a árvore e a casa, então travou ali o caminhão, você vê que ele está travado, o pessoal aqui, então a Ciclames não está subindo, tá? A Ciclames não está subindo, você vê, tem todos os cones aqui, da roseiras para cima não está subindo, então está o negócio travado, olha lá, o caminhão.